Nesse vídeo, a motorista aposta na impunidade. Ela acredita que o motoqueiro não vai atrás de a satisfação. Bem, ela se enganou muito. Após ver a moto aparelhando com seu carro para tirar a satisfação, a motorista foge na tentativa de evitar qualquer tipo de retaliação. Nesse vídeo, o motoqueiro grave o exato momento em que o motorista do carro da frente começa a atirar diversos objetos em direção ao motociclista. Mesmo após diversas buzinas, como aviso, o motorista da frente não para de arremessar em gelos. Após ultrapassar o carro em alta velocidade, o motoqueiro força o motorista do carro a parar. E vai imediatamente tirar a satisfação para entender por que ele estava atacando os objetos. Esse homem, visivelmente alterado, inicia uma discussão com um grupo de motoqueiros no meio de uma quadra de basquete. Não satisfeito, ele começa a insultar diversos outros motoqueiros. Música 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 Depois de tanto provocar, os motoqueiros botaram ele para correr. Música Para evitar uma colisão frontal com o ônibus, o motoqueiro acaba colidindo com a barreira lateral. Música Música Em um momento de raiva, a tensão acaba se elevando. O motoqueiro acaba partindo para cima do motorista para tirar satisfação. Música 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 Esse cidadão está visivelmente alterado, e a partir do momento que ele percebe que está sendo gravado, ele tenta fugir. Então, a sua fuga não foi tão bem planejada, né? O que, o que, o que? Isso é ruim! Isso é uma polícia! Não é isso que ele chegou a ver isso! Sim, você é ruim! Não é ruim, você é ruim! Vamos, vamos, você é ruim! Música Galera, muito obrigado por você ter chegado até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like no vídeo, isso vai ajudar muito na distribuição. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri